E hoje a gente vai jogar o que? Teardown, que é um jogo que eu já joguei no passado, mas aparentemente teve um monte de atualização, um jogo que tá mais robusto agora, que é um jogo que você consegue destruir absolutamente tudo no cenário que existe, tá? Tudo. Eu adoro destruição. Destruir coisas incríveis, eu tenho que destruir isso aqui? Vai, 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 quebra tudo. Bora. Eu vou destruir a estrutura dele? Cara, é muito satisfatório isso aqui, pelo amor de Deus, hein? Quebrar a estrutura, né, pra ver se o bagulho desaba. Tá, tanque de propano, beleza. Tá, tanque de propano, provavelmente consegue destruir melhor algumas coisas. Pô, mas aí, essa casa, né, porque olha só, só tem esqueletinho e troço tá em pé ainda. Como é que pode? Pô, essa, esse treco tá segurando tudo? Caramba, mas isso aqui tá resistente, hein? Esse tijolo aí, esse tijolo aí é o bicho, hein? Caramba! Ele é um duro. Pô, e o barulhinho é gostoso, hein? É o Asmir completo aqui de destruição. Ah, mas, ah, tem uns trator aqui. Lá com o tratorzinho, esse aqui já é mais violento, né? Quero destruir essa chaminé, cara, essa chaminé do inferno. Quebrou, velho. Aê! Cara, realmente era a chave, né, que tava segurando. Que loucura. Quebra tudo. Ih, rapaz. Eita, pronto, foi. Quebrei essa... Quebra, quebra tudo. O trator é o bicho, hein? Pronto. Aê! Maneirão, hein? Uhul! Satisfatório pra cacete destruir as coisas, cara. Irado isso aqui. É que é pra relaxar. Eu achei muito maneiro.